E agora a gente traz as principais informações do cenário policial, afinal de contas muita coisa aconteceu também nas últimas 48 horas que entra em destaque a partir de agora no Jornal VIP, num oferecimento de Energy Luz Design, tudo para sua casa, produtos de alto padrão e principalmente exclusividade. Supermercado Compre Fácil, entrega garantida no conforto do seu lar, supermercado Compre Fácil. Espíndola Materiais de Construção, olha, vai construir ou reformar? O Espíndola é o melhor lugar e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença, é combustível de qualidade, é um posto no qual você confia. Titico Despachante, documento na palma da sua mão de forma rápida e objetiva, passe no Titico e ande tranquilamente com o seu veículo pelas ruas da cidade. Vamos de informação, olha só gente, começamos com uma, de certa forma, surpresa. Uma mulher deixou, ela foi presa por deixar o cachorro dentro de casa, por mais de uma hora. Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante pela polícia militar de Brusque, após deixar um cachorro preso dentro de um carro por mais de uma hora. O incidente, que caracteriza maus tratos aos animais, ocorreu durante um evento na praça central da cidade. Segundo informações da polícia militar, a ação ocorreu após relatos de algumas pessoas que informaram aos policiais sobre a presença de um cachorro trancado dentro de um veículo. Os policiais tentaram entrar em contato com a proprietária do carro diversas vezes, porém sem sucesso. Diante da situação de risco iminente para o animal, os policiais decidiram agir. Após aguardarem por cerca de uma hora e diante da ausência da dona do veículo, os policiais quebraram o vidro do carro e resgataram o cachorro, que apresentava sinais de desconforto devido às condições adversas dentro do veículo. O cachorro resgatado foi entregue aos cuidados do Setor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque, onde receberá os cuidados necessários para sua recuperação e bem-estar. A proprietária do veículo, identificada como a responsável pelo cachorro, chegou ao local pouco tempo depois do resgate do animal e foi presa em flagrante pelos policiais. Ela foi conduzida até a delegacia de polícia, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. É, só corrigindo ali, foi dentro do carro, né? Meu Deus do céu! E olha, os policiais tentaram fazer contato, não conseguiram e só depois, então, é que a mulher chegou no local. E teve momentos de terror. Foram tiros disparados, ameaça e um cachorro terminou baleado. Na noite de ontem, a rua Manuel Romualdo da Silva, em São João Batista, foi palco de uma cena de violência e maus tratos contra animais, registrando disparos de arma de fogo, ameaça e dano. De acordo com o relato do solicitante, o caso teve início quando o autor, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, chegou à residência, exigindo que o som fosse desligado. Diante da negativa, o agressor retornou armado, efetuando três disparos em direção à casa da vítima. Além dos disparos contra a residência, o autor ainda quebrou o aparelho de som da vítima. Posteriormente, um segundo homem, amigo do autor, também armado, atirou em direção aos cachorros de estimação da vítima, ferindo um dos animais próximo à costela. Após o incidente, os agressores fugiram do local em veículos não identificados. A vítima, por sua vez, levou o animal ferido para receber atendimento veterinário. As autoridades foram acionadas para investigar o caso, que envolve disparo de arma de fogo, dano material, ameaça e maus tratos contra animais. Rondas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados até o momento. Olha só essa situação. Uma briga no forró. É exatamente isso. Um homem acabou sendo esfaqueado após confrontar um outro que tentou flertar com sua esposa. Na madrugada desta segunda-feira, por volta das três horas, a Estrada Geral do Timbé, em Tijucas, foi palco de uma tentativa de homicídio. A guarnição policial foi acionada via Copom para atender a uma tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, que relatou os acontecimentos. Segundo o relato da vítima, ele estava em um evento festivo no bairro Timbé, quando um homem desconhecido começou a flertar com sua esposa. Ao confrontar o indivíduo, ocorreu um empurrão. Após o empurrão, o agressor deixou o local, mas retornou pouco tempo depois e se aproximou novamente da vítima, desferindo-lhe uma facada na região abdominal. A rápida intervenção de populares evitou que o agressor continuasse o ataque. Após o crime, o agressor conseguiu fugir do local antes da chegada da polícia e, até o momento, permanece foragido. A vítima foi socorrida e levada para atendimento médico, onde foi constatada uma perfuração no lado esquerdo do abdômen. Felizmente, o médico de plantão informou que o ferimento não colocava a vida da vítima em risco. A polícia confeccionou o boletim de ocorrência e está realizando diligências para localizar e prender o agressor. Que caso, né? Mas teve mais um caso estranho. Olha isso, um homem, em um surto psicótico, acabou invadindo uma residência, agredindo uma idosa e ele morreu de overdose. Amanhã deste domingo, uma residência na rua Guamirim, em Camboriú, foi palco de um crime assustador envolvendo um homem em surto psicótico. O homem, de 38 anos, estava em surto devido ao uso excessivo de cocaína. Ele invadiu a casa e ameaçou um casal que residia no local, gerando pânico e tensão. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram um homem mantendo uma senhora de 60 anos rendida, utilizando uma técnica conhecida como mata-leão. Os policiais agiram rapidamente para socorrer a vítima. Porém, o suspeito resistiu de forma agressiva, desferindo golpes contra os agentes da lei. Mesmo com a resistência do indivíduo, os policiais conseguiram contê-lo com o auxílio de outra viatura. Foi necessário um esforço conjunto para imobilizá-lo e encaminhá-lo ao hospital para receber atendimento médico. Apesar de ter sido levado com vida ao hospital pelo SAMU, o homem veio a falecer após dar entrada na unidade de saúde. O médico que o atendeu constatou preliminarmente morte cerebral causada por overdose. Meu Deus, quanta coisa, quantos casos e assim muitos deles de grande redução e praticamente alguns difícil da gente entender ou acreditar. Mas a gente encerra por aqui o Ocorrências Policiais. É claro que amanhã a gente volta trazendo tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas num oferecimento de Energi Luz Design, Supermercado Compre Fácil, Espíndola Materiais de Construção, Posto Chiquinho e Titico Despachante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho